Saiba a opinião dos treinadores sobre correr ouvindo música. Motivação, motivante. Ela pode dispersar, pode trazer emoções fortes, pode trazer super excitação. Eu acho que em lugares abrigados, como parques, muito legal, muito seguro. Eu acho que tudo que leva o corredor a praticar a atividade dele com prazer, é válido. Distrai um pouco, principalmente para aqueles que tem aquele problema de o tempo não passa, não consigo correr uma hora porque não tem como me distrair. Eu acho que a corrida com música, nesse sentido, se juntam muito bem. É uma parceria muito boa. A pessoa acaba se distraindo, quando vê, já passou, já foi o treino. E até existem já algumas pesquisas mostrando que dependendo da música que o atleta escutar, ele vai treinar melhor do que se ele treinasse sem a música. Se você tiver necessidade de fazer uma atividade controlada, uma frequência que você tem dificuldade de manter, porque você não está condicionado ainda, e vem uma música super estimulante, pode ser que o seu coração vá lá em cima. E você automaticamente, inconscientemente, corra mais rápido. Durante a competição, é que eu acho que, principalmente o atleta amador, ele pode estar perdendo o clima, o astral de uma prova de rua. Para quem está correndo e acha que melhora a concentração, eu acho que não melhora. Quando você corre, tem que estar preocupado com o seu ritmo, sua estratégia, sua hidratação, quem está passando, o que você está fazendo, a frequência que você está fazendo. Eu não acho bom, tem gente que adora.